E eu tenho algo a dizer, explicar pra você, mas não garanto porém, que engraçado eu serei dessa vez Para os parceiros daqui, para os parceiros de lá Se você se importa como um homem, um homem Será que você mantém a conduta? Será que segue firme e forte na luta? Aonde os caminhos da vida vão te levar? Se você aguenta ou não, o que será? Será? Vai ser esse caote que tá ruim, não dá Esse eu já vi, vi, venci, deixa pra lá Tá ruim pra você também, tá ruim pra mim Tá ruim pra todo mundo, o jogo é assim Sem sorte no jogo, feliz que o amor Que nasceu com a malandragem, não quer ser doutor Há 500 anos, essa banca manda a vera Abaixou a cabeça, já era, então diz Essa onda que tu tira, corre Essa marra que tu tem, corre Tira onda com ninguém, corre Corre, corre, bebinho Corre Então vem, devagar no miudinho Então vem, chega devagar no sapatinho Malandro que sou, não vou vacilar Sou o que sou e ninguém vai me mudar Porque eu tenho um escudo contra o vacilão Papel e caneta e um mic na minha mão E é isso que é preciso Coragem e humildade Atitude certa na hora da verdade O que você precisa para evoluir Coragem e humildade Coragem e humildade Coragem e humildade A sezal está em perto de você E ele está jogando a game Demons estão dentro de você E eles fazem a play E eles estão vendo, e eles estão esperando E eles estão esperando a time Para o cavalo Se tornando a tirar a minha mão You and only God will know what could be done You and only God will know I am the only one You and only God will know what could be done You and only God will know I am the chosen one Could it be it's the end of our world All the things that we cherish and rule Nothing happens to face this all on my own Cause I am the chosen one Could it be it's the end of our world All the things that we cherish and rule Nothing happens to face this all on my own Cause I am the chosen one Beaten from an angel but I praise him again And the power is inside me I've decided to pray As I wait for Armageddon and he's coming my way It's an honor to be chosen and I wait for the day You and only God will know what could be done You and only God will know I am the only one You and only God will know what could be done You and only God will know I have not chosen one Could it be it's the end of our world All the things that we cherish and rule Nothing happens to face this all on my own Cause I am the chosen one Could it be it's the end of our world All the things that we cherish and rule Nothing happens to face this all on my own Cause I am the chosen one You and only God You and only God have so many You and only God have so many Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri